Música Jairo, teu prestígio, não quero saber de prestígio Jairo e a tua notoriedade, não quero saber de notoriedade Porque eu estou diante de alguém que tem muito maior prestígio do que eu É mais notório do que eu E todo o meu prestígio não trouxe paz, salvação, cura para a minha casa Mas eu sei que eu estou diante de alguém que pode fazer alguma coisa E por causa disso eu desço lá embaixo Porque milagre não é gerado com o peito estufado Com o narizinho empinado, com o salto alto Milagre é gerado aos pés Vai para os pés de Jesus que tem milagre Vai para os pés de Jesus que tem vitória Vai para os pés de Jesus que tem cura Vai para os pés que tem restauração Vai para os pés que Deus responde Desce, vai para os pés 1 1 Transcrição e Legendas Pedro Negri